Olá, eu sou o Daniel Duarte, aluno do curso de meia e civil. Neste projeto integrador desenvolvemos um novo produto, sendo um aplicativo para auxiliar na busca por materiais de construção. O aplicativo faz os orçamentos nas lojas de materiais, evitando que o usuário tenha de ir fisicamente até o local. O projeto integrador é um projeto bem interessante, onde faz com que os alunos busquem o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Meu nome é Vitor, eu sou do curso de Engenharia Elétrica. Este CMS, nosso trabalho se chama World Friend. Ele possui o objetivo em auxiliar os idosos em meio a essa pandemia, com o intuito da criação de um aplicativo para auxiliar os idosos com as suas compras, para que eles não venham à necessidade de sair de sua casa, mantendo assim o seu isolamento social. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, foi observado por nosso grupo uma grande dificuldade, que foi os encontros de forma remota. Porém, a gente sempre buscou agregar o maior número de ideias por todos os integrantes. Esse projeto foi de grande importância na nossa formação acadêmica, pois ele acabou atribuindo para a gente uma forma de ligação da engenharia, juntamente relacionado com a sociedade. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado. Oi, meu nome é Armando e eu sou estudante de Engenharia Química do Unifem. Para o primeiro semestre de 2020, o nosso projeto integrador será a análise da produção de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos, utilizando esterco suíno como inóculo em diferentes proporções. O produto será o resultado obtido através do experimento, que deverá responder se o inóculo interferiu positivamente na decomposição anaeróbica e em quais proporções obteve-se o melhor resultado. O projeto integrador contribui para a formação acadêmica, estimulando o estudante a aplicar os diversos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso na solução de problemas atuais ou na utilização em inúmeros processos. Oi, meu nome é Claudinei, sou aluno do sétimo período de curso de Engenharia Civil do Unifem. Bom, o projeto integrador está chegando e ele está cada vez sendo mais inovador, abrindo nossas mentes de um jeito, estimulando a criatividade, tanto acadêmica quanto profissional dos alunos. Bom, e esse semestre, como o meu grupo é um grupo de alunos só de Engenharia Civil, a gente focou no BIM. O BIM hoje já existe há um tempo, mas não está sendo nada, praticamente nada utilizado na área da construção civil. Por ser uma ferramenta bastante prática e muito usual, principalmente nesse tempo de pandemia, o nosso grupo veio trazer um serviço na qual pode dar ênfase e a maior utilização do mesmo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Otávio, do curso de Engenharia Elétrica do Unifem. E nessa edição do projeto integrador, eu e meu grupo traremos um respirador mecânico para ajudar nessa época difícil que estamos passando. E um respirador seria de baixo custo, onde a gente vai automatizá-lo para ter uma relação maior com o nosso curso, buscando o mínimo valor possível. E o projeto integrador é interessante por isso. Ele incentiva os alunos a buscar novos horizontes, novos conhecimentos, que talvez não fossem alcançados, ficando no padrão tradicional de sala de aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti